Só que se liga só, aí tem bomba no ar, acabou de sair uma informação do até os crexos, né, o UOL acabou publicando primeiro Douglas Costa estaria na mira do São Paulo Futebol Clube Depois de tudo que o São Paulo viveu Com o Daniel Alves, um outro jogador medalhão, é claro que, né Daniel Alves, Daniel Alves, Douglas Costa, Douglas Costa São jogadores diferentes, pessoas diferentes Mas vocês acham que vale o investimento? Eu acho que o São Paulo precisa de alguém para o departamento médico, né O Benítez foi embora, eu acho que é uma boa contratação para o departamento médico Vai ser legal, vai ser, o departamento médico vai continuar em evidência no São Paulo Fazer jogador assim é pedir para se ferrar O Douglas Costa não jogou em time nenhum, nenhum da Europa, nenhum Calma, calma, você está errado Ele não tem bola? Ele foi titular do Bahia de Munique por pelo menos um ano Juventus O tempo inteiro ele machucava Eu não estou dizendo que ele não tem a bola, eu estou dizendo que ele não joga O Benítez é bom jogador, se ele jogar, se ele for jogador, ele é O Douglas Costa, ele não é atleta Ele não consegue jogar de bola O São Paulo que nós temos que discutir Pelo nível dele ele estaria na bola, não dá para jogar A questão que nós temos que discutir aí é a grana São Paulo está numa pindaíba Então, algo deve estar ocorrendo mesmo O Benítez está na pindaíba também está contratando O Everton é o melhor jogador do Flamengo O São Paulo traz o Everton para cá Quando o Everton foi contratado, ele era o melhor jogador do Flamengo Não, e ele chegou jogando muito no São Paulo Jogando, aí começou a se lesionar O Grêmio foi para lá, fez aquela troca com o Luciano E ele foi dispensado do Grêmio agora por lesões O nível da medicina esportiva no Brasil é gigantesco É maravilhoso, maravilhoso, é bom mesmo A medicina brasileira é sensacional O cara passou, o que o São Paulo tem que o Grêmio não tem E o Grêmio não conseguiu consertar O Bayern de Munique não conseguiu, o Juventus não conseguiu O cara se contou no Munique Eu lamento, porque é o trabalho dele Eu gostaria, e é um jogador que é bom de ver jogar Só que, coitado, ele não consegue jogar Por que ele vai jogar no São Paulo se ele não jogou no Munique? O São Paulo tem que aprender com os erros, né? Qual é a dívida do São Paulo com o Daniel Alves? É 20 milhões? 20 milhões de dinheiro E vai pagar até, se não me engano, 2040 O São Paulo trouxe o Beto, ele se machucava muito Ele machucou muito Trouxe o Beto, ele se machucava muito Ele machucou muito Não tem jeito Agora, sendo muito sincero também Eu acho que o Douglas, o Atlético Mineiro Parece que nos bastidores já tem interesse Flamengo já aprovou o nome numa reunião de diretoria Não que tenha negociação Eu não acho que ele escolheria o São Paulo Se você tem Flamengo Se você tem Atlético Mineiro Se você tem Palmeiras hoje Eu não acho Sendo muito sincero Eu não acho que você vai escolher o São Paulo Eu quero só entender Por que que quer um jogador Que tem um nível técnico muito alto Mas que se machuca muito Isso é jogar dinheiro fora Tem problema Não dá Como é que você vai? Que magia vai acontecer Para o cara consertar? Adoraria De novo Não quero mal do cara Mas eu estou falando história Quando você vai contratar um cara Você tem que saber Você vai Jovem Pan tem um cara que era um grande dador Hoje ele é gago Você vai trazer um narrador gato? E o São Paulo cometeu esse erro com o Benítez É que o Benítez já não jogava tanto assim no Vasco Todo mundo sabe que o Benítez era um jogador que quebrava todo lado no Vasco Quebrou no São Paulo Sofreu a mesma coisa no São Paulo Claro Vai fazer de novo isso? Mas de toda forma é um nome interessante Mostra que o São Paulo está com alguma pretensão diferente para a temporada Você trazer um jogador desse nível Já começa a mostrar que vem algum dinheiro aí Eu já começo a acreditar nisso Hoje o São Paulo fechou um contrato É com a camiseta da manga É de 40 milhões 43 milhões Mas é por 3 anos 3 anos É o que menos o que ganhar Não muda de patamar a grana do time que está devendo para caramba Não muda Não muda Por isso que eu estou dizendo Será que esse tal investidor vai aparecer mesmo? Porque é véspera do Do Trambique de amanhã, né? É véspera do Trambique, né? E já está começando Mas na mudança do estatuto não fala em transformar em empresa Não continua sem permitir Não, eu sei, eu sei Mas eu estou dizendo o tal investidor Será que é real? O São Paulo se acha muito autossuficiente Você conversa com o cara e fala assim Não, ganhamos 300 no Mundial Não, eu entendo o Nilson, Flávio Talvez seja uma notícia Que eles cavam na imprensa para ganharem moral Claro Para o que vai acontecer amanhã Não, já está fechado São Paulo é uma ação entre amigos E aí eles estão fechando ainda mais a ação entre amigos Então não tem esse negócio de quantos torcedores Não tem nada É uma ação entre amigos Os amigos estão fechando mais o check-in Será que o árabe está chegando no trenó? Não, pode ser que o Paparuel esteja trazendo o árabe no trenó Não, não, o árabe é o rabino que vai votar O Paparuel saiu do Polo Norte Ele saiu do Polo Norte Passou na Arábia Pegou o Príncipe Está no trenó E talvez seja o presente de Natal para a torcida do São Paulo Aí seria legal Porque ninguém me tira da cabeça Que alguma coisa foi prometida ao Rogério e ao Muricy Para poder se manter desse jeito Ninguém me tira Depois daquele áudio ainda Eu adoraria que todos os clubes foram dirigidos por árabe Esses caras aí, tudo vigarista que você falou E é verdade mesmo Mas e daí? Eles não tem negócio com o país? O Alan Shearer falou uma coisa sensacional Ele falou Eu sei que o árabe lá é terrível É um bandido internacional Assassino Ok Se a Inglaterra não fizer negócio com ele Perfeito Agora, a Inglaterra compra petróleo dele Importa coisa para lá e tal Na hora que vem no meu time não pode? Não faz negócio Não, também não pode ser cara de pau O dono do Shakhtar Donetsk Ele explodiu uma bomba Ele explodiu uma bomba no carro Onde estava o presidente E assumiu o Shakhtar Donetsk O Abramovic O Abramovic De onde veio o dinheiro do Abramovic? Mas só que esses caras fazem negócio Esses caras fazem negócio com o país Ou o cara E tá tudo sol E aí seria o ideal Seria o ideal O país é sério e vai prender os caras Agora, quando o cara faz um outro negócio Com a rainha Com a... E aí não pode fazer no time? Se o Brasil aceita negócio com esses caras Ele pode também Também botar dinheiro no clube É claro Ou você Ou a lei existe pra tudo ou pra nada Só não pode ir no futebol Aí não dá, né?